Se tá faltando, tem que dar razão pra ela Saco vazio, nunca que parou de pé Também cheio ela não viu Coitada dessa Fim de semana de novo Eu tô no meio do fogo A maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço em todo cerveja Eu grito e subo na mesa Eu acho só a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo do seu lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo do seu lado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Vim de semana de novo Eu tô no meio do fogo A maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço em todo cerveja Eu grito e subo na mesa Eu acho só a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo do seu lado Todo mundo apertado E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço de todo o cerveja, eu grito em surto na mesa Eu acho que a galera Coloco ver a loirinha de olho na lua tinha Mas a morena é a mesfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Há todo mundo por lado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Se chover e o rio encher, quer que tem Se o nosso time perder, tudo bem Se você está sozinha, sem ninguém Se quiser ser sempre minha, falta bem Se a paixão virar loucura, quer que tem Se o amor uma aventura, tudo bem Se você quiser carinho, vem que tem Se minha música estourar, falta bem Pra que sofrer, pra que chorar, se tá tudo bem O frio ou o calor, a tristeza ou a dor, falta bem Pra que sofrer, pra que chorar, se tá tudo bem Sozinho ou com alguém do jeito que vem, falta bem Se chover e o rio encher, quer que tem Se o nosso time perder, tudo bem Se você está sozinha, sem ninguém Se quiser ser sempre minha, falta bem Se a paixão virar loucura, quer que tem Se o amor uma aventura, tudo bem Se você quiser carinho, vem que tem Se minha música estourar, falta bem Pra que sofrer, pra que chorar, se tá tudo bem O frio ou o calor, a tristeza ou a dor, falta bem Pra que sofrer, pra que chorar, se tá tudo bem Sozinho ou com alguém do jeito que vem, falta bem Pra que sofrer, pra que chorar, se tá tudo bem O frio ou o calor, a tristeza ou a dor, falta bem Pra que sofrer, pra que chorar, se tá tudo bem Sozinho ou com alguém do jeito que vem, falta bem Sozinho ou com alguém do jeito que vem Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Dinheiro pouco, tanta coisa pra pagar Desempregado, doidinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra mijar Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, tá nervoso Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mulher brigando, falta carne na panela Se tá faltando, tem que dar razão pra ela Saco vazio, nunca que parou de pé Também cheio, ela não viu Coitada dessa mulher Tá nervoso, vai pescar Fica frio, fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Trânsito lento, carro nem sai do lugar Tem um maluco buzinando sem parar O sol rachando, carro quente pra chuchu Pobre vive se ferrando Nasceu pra tomar Custa cara, vida boa É na beira da lagoa Que a cuca vai gelar Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando O carro e o mulher é o meu O carro e o mulher é o meu Tem mulher que dá trabalho Tem mulher que dá problema Tem mulher que dá, que dá, que dá agora Tem mulher que dá esquema Tem mulher que dá um jeitinho Um jeitinho pra dar uma chorada Tem mulher que dá, que dá, que dá carinho Tem mulher que dá, que dá porra Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Volte no pensando O carro e o mulher é o meu O carro e o mulher é o meu Tem mulher que dá, que bom dia Tem mulher que dá, que orgulho Tem mulher que dá, que dá só alegria Tem mulher que dá barulho Tem mulher que dá prazer Tem mulher que dá prazer Tem mulher que dá mil gosto Tem mulher que dá, que dá, que dá pra ver Tem mulher que dá, que dá prazer Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Volte no pensando Nunca me mulher voando Nunca me mulher voando Tem mulher que dá, que dá prazer Tem mulher que dá, que dá, que dá E não dá É mulher que dá, que dá, que dá Tristeza É mulher que dá, que dá, que dá Que da canseira, é mulher que dá paixão Eu digo isso, vivo no avô Mulher que não dá amor, mulher que não dá amor Eu penso assim, continuo pensando Não cabe no revoando, não cabe no revoando Eu digo isso, vivo no avô Mulher que não dá amor Mulher que não dá amor Eu penso assim, continuo pensando Não cabe no revoando, não cabe no revoando Eu digo isso, vivo no avô Mulher que não dá amor Mulher que não dá amor Eu penso assim, continuo pensando Não cabe no revoando, não cabe no revoando Mulher que não dá amor Mulher que não dá amor Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé Só filé Se a mulher, desde primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira Sexta-feira é só colia Bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrastapé Toco tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé Só filé Se a mulher, desde primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé Só filé Se a mulher, desde primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira é só colia Bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrastapé Toco tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé Só filé Se a mulher, desde primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé Só filé Se a mulher, desde primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé Só filé Se a mulher, desde primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Fico até segunda-feira Eita mulher, chora Chora, tem que tomar Sampão Arruma mala e diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Eita mulher, chora Chora, tem que tomar Sampão Arruma mala e diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Chora, chora de amor Mulher chorando, chega de chorar Chora de amor Mulher chorando, chega de chorar Eita mulher, chora Eita mulher, chora Chora, tem que tomar Sampão Arruma mala e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher, chora Chora, tem que tomar Sampão Arruma mala e diz que vai embora Chora, chora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de amor Chora de amor Chora de amor Olha Chorota chega de chorar Chora de amor 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 Já o fora a tristeza vai embora a solidão Aqui não, aqui não, aqui não Agora é só felicidade, muito amor, muita paixão Aqui não, aqui não Dá o fora tristeza, vai embora a solidão Aqui não, aqui não, aqui não Agora é só felicidade, muito amor, muita paixão Uma vaia na saudade E viva a felicidade Tô vibrando, tô gostando, tô beijando E abraçando, tomando de verdade Uma vaia na tristeza E viva a alegria Eu tô de bem com a vida, amor e paixão colorida Do jeito que eu queria Eu tô de bem com a vida, amor e paixão colorida Do jeito que eu queria Aqui não, aqui não Dá o fora tristeza, vai embora a solidão Aqui não, aqui não Aqui não, agora é só felicidade, muito amor, muita paixão Uma vaia na saudade E viva a felicidade Tô vibrando, tô gostando, tô beijando E abraçando e abraçando, tomando de verdade Uma vaia na tristeza E viva a alegria Eu tô de bem com a vida, amor e paixão colorida Do jeito que eu queria Eu tô de bem com a vida, amor e paixão colorida Do jeito que eu queria Aqui não, aqui não Dá o fora tristeza, vai embora a solidão Aqui não, aqui não Aqui não, agora é só felicidade, muito amor, muita paixão Aqui não, aqui não Dá o fora tristeza, vai embora a solidão Aqui não, aqui não Aqui não, agora é só felicidade, muito amor, muita paixão Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É num olhar, é num sorriso É feito o visto que faz a gente grudar Quanto mais afeta o laço Quanto mais afeta o laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É num olhar, é num sorriso É feito o visto que faz a gente grudar Quanto mais afeta o laço Quanto mais afeta o laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preto, tô amarrado, meu coração se entregou O pior a gente pimba Todo dia acontece, anoitece ou amanhece O pior a gente pimba O pior a gente pimba O pior a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha O pior a gente pimba Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado Não faltava em compromisso Hoje eu vivo enrolado, ando tão desanimado E faltando do serviço Eu estou desconfiado, me tomei cabecuado Preparado com feitiço Ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu morro disso O pior a gente pimba O pior a gente pimba Todo dia acontece, anoitece ou amanhece O pior a gente pimba O pior a gente pimba O pior a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha O pior a gente pimba Meus amigos estão dizendo que eu vou acabar morrendo De um mal que não tem cura Mas eu tomo catuaba com o ovo de cotorna Mototó e rapadura Bateria carregada Bateria carregada Eu cumpro minha jornada E desmaio no sofá Quando é de madrugada Minha terceira amada Volta pra me carinhar O pior a gente pimba O pior a gente pimba Todo dia acontece, anoitece ou amanhece O pior a gente pimba O pior a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobe ou a gente pimba Tanto mal tem me feito Que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito Tanto tem me enganado E agora volta chorando Me implorando perdão Já não importa seu desconsolo Que jore, que jore E essa malvada Que sopra, que sopra E essa malvada Que jore, que jore E essa malvada Que pague o dano que me causou Que jore, que jore E essa malvada Que sopra, que sopra E essa malvada Que jore, que jore E essa malvada Que pague o dano que me causou E essa malvada E essa malvada Tanto malvada Tanto mal tem me feito Tanto mal tem me feito Tanto mal tem me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito Tanto tem me enganado E agora volta chorando E agora volta chorando Me implorando perdão Já não importa seu desconsolo Que jore, que jore, que jore E essa malvada E essa malvada Que sopra, que sopra E essa malvada Que jore, que jore E essa malvada Que pague o dano que me causou Que jore, que jore E essa malvada Que sopra, que sopra E essa malvada Que jore, que jore E essa malvada Que pague o dano que me causou Apaga assim Que jore, que jore E essa malvada Que sopra, que sopra E essa malvada Eu espero que sopra E deve ser sofrer E deve ser o que eu tô sentindo Segura Que jore, que jore E essa malvada Que jore, que jore E essa malvada Que pague o dano que me causou Que jore, que jore E essa malvada Que sopra, que sopra E essa malvada Que jore, que jore E essa malvada Que pague o dano que me causou A festa agora é curtir, garoto Vamos lá! Joga as mãos pra cima Tristezas não interessas Vamos fazer festas Vamos fazer festas E joga as mãos pra cima Tristezas não interessas Vamos fazer festas Vamos fazer festas E joga as mãos pra cima Tristezas não interessas Vamos fazer festas Vamos fazer festas Vamos fazer festas E joga as mãos pra cima Tristezas não interessas Vamos fazer festas Vamos fazer festas E arrolando o clima Vamos fazer festas Vamos fazer festas E joga as mãos pra cima Tristezas não interessas Vamos fazer festas Vamos fazer festas E joga as mãos pra cima Tristezas não interessas Vamos fazer festas E joga as mãos pra cima E joga as mãos pra cima Tristezas não interessas Vamos fazer festas Vamos fazer festas E joga as mãos pra cima Tá rodando o clima De quem ente no ar Explodiu alegria Foga e comemora Foi mais nem na fogueira Foi tempero na emoção Vamos voltar pra feber E derramar o caldeirão Foi mais nem na fogueira Foi tempero na emoção Vamos voltar pra feber Solta a voz do coração Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Tá no toque da sanfona, tá no rosto do vovão Saiu lá de Campo Grande pra manter a tradição O Brasil inteiro canta e onde canta o povo vai Quem tiver de fora entra e quem tiver dentro não sai Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás É bonito ver a força da união que a gente tem Pra cantar e pra cantar e pra fora eu quero ouvir você também A galera se agitando, tá pegando e cada dia pega mais A galera se agitando, tô pulsando o latidão Passa o toque da sanfona pra fazer tremer o chão Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás É bonito ver a força da união que a gente tem Pra cantar e pra fora eu quero ouvir você também A galera se agitando, tô pulsando o latidão Passa o toque da sanfona Pra fazer tremer o chão Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás Tá pegando, tá pegando, esse tempero ninguém viu É um som que contagia os quatro cantos do Brasil Tá pegando, tá pegando e cada dia pega mais A mistura pantaneira com o sol lá de Goiás É problema meu Se eu vivo na noite, como é que é? É problema meu Se eu gosto de vaga É problema meu Não uso do teu dinheiro Da minha vida, cuido eu Se você tá devagar Tá tomando chá e quase parando A sub-20 por hora tomando Céu eu vou andando Se o sol gosta de baralho E prefere até dia de frio Eu prefiro é o sol jogar futebol e viver E se eu bebo E se eu bebo É problema meu Se eu vivo na noite É problema meu Se eu gosto de barra É problema meu Não uso do teu dinheiro Da minha vida, cuido eu Se você só quer sopinha de canequinho O que eu vou fazer O que eu quero é churrasco É comida boa pra me manter Se você só quer novela E do sofá você não sai Eu vou atrás de rodeio E mulher gostosa isso é bom demais E se eu bebo E se eu bebo É problema meu Se eu vivo na noite É problema meu Se eu gosto de barra É problema meu Não uso do teu dinheiro Da minha vida, cuido eu Se você não dá no couro E só cai no choro Eu só lamento Eu tô na ponta dos dedos Não tem segredo Eu tô cem por cento Se chega na sexta-feira Só quer dormir e descansar Final de semana é tudo Eu vou beijar muito e me apaixonar E se eu bebo É problema meu Se eu vivo na noite É problema meu Se eu gosto de barra É problema meu Não uso do teu dinheiro Da minha vida, cuido eu Todo mundo junto E se eu bebo É problema meu Se eu vivo na noite É problema meu Se eu gosto de barra É problema meu Não uso do teu dinheiro Da minha vida, cuido eu Se eu vivo na sua vida Da minha vida, cuido eu Confaiei Da minha vida A minha vida A minha vida Eu vou te dar no blunt Eu amo Eu amo O meu Eu amo Obrigado.